A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 2015 foi uma empresa de Futebol de Esquilho de Futebol de Esquilho 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 de SES-21 Royal Enfield, Kisantag. Não, 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 não. Onde está o Senhor? O Senhor sempre está lutando. O Senhor? O Senhor Jesus disse que Deus seja um braço. Ele não valeu, não valeu. Deolary O Senhor se deu embora. O Senhor Jesus disse que Ele não queríamos fazer de qualquer pessoa. O Senhor Jesus disse que ele não conseguiu, não tem nada. O Senhor Jesus disse que Ele não quer ser humilhado. Ele não quer dizer que ele não vai melhorar. O Senhor Jesus disse que ele não tem nada. o mesmo? Não. O que é que você gostou? Ou você gostou? Ou você gostou? Não pode fazer isso, por sua que sair. Onde está? Sim. Somos seus filhos e agonizarem mais um dia. Mas acima a casa. Acima do ano. Ficou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não é nada? Hum, sim, então. Não é nada. Ahahah! Ninh thang, Ninh na chistara, Moria, Orximete, Haah! Beira tose a bian, Arzang Nabu Pongbaia, Den jar na, Haah! Den jar, Ninh na selecço na, Beuai chaga na, Paglasu, Bidikushu beuai menanguuta. Ai, Ano a bata. Haah! Haah! Den jar, Den jar, Ai jikharlei ni goutosratu, Shafajajob hai na, Jungshu goutu goutu, Sh Liuru goutu, Shumrou guan, Maajang, Yajar la way on, Nuambaa! Nuam ninh nubutu hoon ni, Huongbaya den jar kha, Chuuuaaak me la shingin gootong kha. Haah! Nuambaa! Oh! Pudu, Zeran'anira le lai, Tsai mozangasri. Oh! Pudu! Baobai si mundo. E o que a gente está fazendo? Eu faço uma pessoa caindo? Eu, quer dizer, não é? Eu quero que você fique em um. É? Ah, vou? Quer dizer, eu vou até pegar ela? Ah, eu não sabia Ah, vamos ver. Vamos ver. A gente vai sair daqui daqui aqui. Por isso que ela me ajuda muito. Vem comprar aqui? Porque eu tenho lá para ver? Eles são vai sair daqui. Vamos ver. Sim, vamos ver. Oi? Vamos lá? No. Música Acabou-se a gente a casa de memoria, ou que a gente vai descanso a casa de Deus. Você vai descanso com a casa de Deus? Also, você vai descanso... Da mesma coisa. Mas a gente vai aprender... Mas não vai ser um problema. Mas não vai ser gente. serpentina é umadua coisa de um milho. Não, sim. A gente vai descanso com a casa desse tipo de asas. Da mesma coisa. Não vai ser um problema. Da mesma coisa. Mas você faz também uma coelha e outra coisa? Mas, é uma coisa que vai descanso. E aí 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 O que o que você já viu? O que você é? Eu já lembro do que você gostei de falar. Você pode colocar mais, mas? Gostei. Ed cinema, você sabe se esquece de falar no chico. Ralei de um pouco, até que você nunca ORDU. Ninguém ou menos se esquece de falar. Você não é assim o que quer mas? Muito bem que eu Pourra. Eu não vou explicar isso, mas porque você é uma pessoa... Eu não sei se esquece, mas eu não sei se esquece de falar. Ah, o céu. Oh! Oh! O que você está fazendo? Você não vai fazer isso? Oh! Eu não vou fazer isso. Oh! Ganhar isso! Eles estão fazendo isso. São vindo, você está fazendo isso. Deu. Deu. Oh! Deu. É! Deu. Deu. Você está muito bom! Você está muito bom! Não tem nada mais de poder. Deu. Oh! Oh! Outro E aí Hum 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 Mas não se preocupe, não se preocupe. Por isso não se preocupe, mas. Querer dizer com esse tipo. Hoje ele nos tornou em um tempo para o terceiro, ou seja, nossa mágica é um bom malcomo cada vez em um empolgador. Para quê? Ou... Não é isso? Não é? Quando está, pode ser um homem que ninguém se acertou. Se isso desde o primeiro ano, Você está aqui, aqui está o meu filho. Tchau. Tchau. Bom, você vai aqui. Deixa eu ver Pictureis. Deixa eu ver isso. Tchau. 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 Não? O que eu tô aqui? Você está deslizando seu tempo para a fazer essa coisa? Você está aqui na outra? O que é que é isso? O que é que você ouve? O que é? Não, o que é que é que você quer? Não, não. Não. Você ouve que você pode não se assar para ter feito de trabalho. Você pode ter feito de trabalho comigo? Pode ser feito para mim o que você quer ficar lá. Se você não cair nada a sua vida, pode ser um vosso. Você pode ter feito de trabalho com você? Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Não, 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 não. É isso aí? vamos lá vincer no col no 1 batik labo não não o lugarぱira para ela na minha fila a dos scared pelo sua olnia p evidence vai 6 ago no Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.